No Morumbi, Rafael Costa abriu o placar. Em cobrança de pênalti, de novo, Rafael Costa, 2 a 0. Alexandre Pato descontou. São Paulo 1, Ceará 2, o placar final. No Beira Rio, Vitinho fez um golaço. Depois da saída de bola errada, Valdívia fechou o placar. Internacional 2, Ituano 0. No Maracanã, de cabeça, Magno Alves fez o primeiro. Em cobrança de falta, Iago Pikachu empatou. Mas Renato garantiu a vitória. Fluminense 2, Paysandu 1.